O que se passa com um jogador? Porque o JP Galvão, na verdade, se eu estou lá no Grêmio e me apresentam o currículum dele, contrataria um jogador com experiência, com gols bem construídos, com presença diária, etc. O Tu tá falando do Natan Pescador, assim, esses jogadores, eles parecem assim que eles passaram por um trauma, porque eles são irreconhecíveis, eles praticam jogadas bizonhas. O que acontece? Não se encaixam na maneira de jogar, o sistema muitas vezes não favorece a característica dele. Mas 40 anos, com o tempo da joga você não consegue se adaptar. Ele nunca foi titular também, de repente ele vai dizer que o JP Galvão foi o maior titular desse jogo. Agora, nesse ano, né? Estou dizendo... Sim, não. Se ele que ele teve em condições, ele entrou, pelo menos... Ele entrava, né? Esse ano que foi para ser ele o protagonista, ele não conseguiu. Não, antes de ser também não era. Mas tu acha que todos os problemas do Grêmio é o JP Galvão? Não, não. O problema do Grêmio é o seguinte, a filosofia do Grêmio, que eu condeno, se corporifica neste exemplo, vamos retirar a pessoa do JP Galvão. Sim, eu entendi. É a valorização do jogador velho em detrimento de um jogador jovem que tu pode testar. Por exemplo, tem um jogador do Grêmio aí, Jardiel, que treina bem, etc. Poxa, tu está vendo que o JP Galvão, que é um ser humano, pode estar no jogo, está com dificuldade. Tenta uma coisa diferente. Mas esse se lesionou. Ele e o André Henrique não têm condições. Mas ele já esteve nessa vaga. Aí o Renato e a direção chegaram à conclusão. É que ficou uma coisa importante. Tem dois jogadores da posição fora. Não, não estou dizendo isso. Ele esteve momentos em que ele esteve bem. E o Renato joga para o centroavante. Não, deixa eu só dizer. Ele teve momentos em que ele não estava afastado no início desse ano. Mas o Grêmio não quis porque não tinha contrato. O Grêmio exigia que ele fizesse um contrato até 2028. Mas como o Renato tem superpoderes, ele podia ter testado o cara igual. Eu vou levar o cara para Injuí, por exemplo. Acho que até Injuí ele jogou naquela derrota para o São Luís. Acho que foi a única partida. Mas tem um jogador que já fez essa função e que está ali, que está bem, que é o Natan. O Natan já jogou de 9. No sub-20 do Grêmio, ele foi o artilheiro da competição. E tem confiança. Há dois anos atrás. Está com confiança. Claro, muda a característica. É um jogador mais rápido. De repente tem que baixar um... Aí é que está o grande segredo do treinador. Se reinventar e achar soluções na dificuldade. Fazer menos as soluções e os mesmos resultados, né? Aí sim. Aí eu concordo.